A fama fama, a fama, a fama foi na frente, eu tô chegando lá em nome de Jesus. Deu pra ficar rica? Não, eu tô chegando lá. Meu Deus, você tá famosa, você fala. Eu tô chegando lá, a pessoa começa, começa, você já viu alguma pessoa começar a pegar a fama, fica, 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 fica logo em dia pra gente, não é assim. Nossa, mas você tá bom pra mim. Não é assim, eu tô, tô, porque tô repetindo, 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 repetindo. Melhor, 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 2008. Fala www.youtube.com.br. www.solange.hagardiléu.com.br Eeeeeeeeeee! Gente, pra quem não sabe, só, 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 Solange, a Gagardiléu, seja bem-vindo nessa cidade linda, mamu, maravilhosa, seja bem-vindo, certo? E vamos pra, 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 pra pra. Na natureza, que é muito importante. que está vindo Agrobal. À cidade vocês, vocês sabem como chove, alalalalala, lalala, larga tudo. Vamos manter a cidade limpa, vamos botar o lixo na hora certa, para ninguém morrer de enchente e ninguém ficar desabrigado. Gente, isso é muito, 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 muito. Muito importante, para todos nós, sempre até aqui para a gente mesmo, para todos nós, gente. Gente, ela é a Solange Ela foi aquela moça que fez o vídeo no Youtube Que deu a maior repercussão Que foi um dos vídeos mais acessados do Youtube Ela não conseguia falar o www.youtube.com